Isso é um jeito divertido de acordar Papai me colocou aqui no carrinho, foi Mamãe tinha que dormir um pouquinho, né? É! Que linda! O que você tá assistindo, hein, minha princesa? Que amor! E você tá conseguindo ouvir alguma coisa com seus irmãos gritando desse jeito, hein? Cadê a Pepe da Pérola? Cadê? Cadê a Pepe? Cadê a Pepe? Ai, senhor! Pepe já espalhou alguns brinquedos pela sala, olhem pra isso Vou dar esse pote pra Pérola segurar, que ela ama ficar com esse pote Ó a Pérola Que linda, mamãezinha Minha princesa tá tão linda, é! Que linda! Que linda! Pronto, princesa! Pérola, você queria vir pra cá? Piter, o Pierre vai te empurrando enquanto Enquanto você Enquanto a mamãe vai fazer isso Então vamos! Bom dia, gente linda! Bom dia também, né, Pérola? A Pérola quer dar bom dia pra vocês Hoje o dia começou um pouquinho mais tarde aqui em casa porque eu dormi muito tarde Eu tô aqui pegando as coisas pra fazer o café da manhã É, os meninos querem comer misto Os meninos não, né? O Pietro, o Pietro, o Pietro quer comer torrada Eu dormi muito tarde trabalhando ontem e meu marido ficou com as crianças pra eu poder dormir um pouquinho agora de manhã porque essa noite a Pérola mamou duas vezes, eu demorei pra dormir Enfim, e o dia está começando um pouquinho atrasado hoje, mas faz parte, né gente? Agora eu vou fazer o café da manhã deles Vou fazer misto, vou colocar uma ovinha na mesa E bora lá conferir como é que vai ser esse café da manhã, bem simples, bem rapidinho Porque... acho que eu já peguei tudo Será? Já É porque os meninos têm prova hoje de ciência Então é quando os meninos têm prova É queijo Eu me dedico bastante de manhã pra ficar com eles É queijo Queijo tá pouco, tem que pegar mais É... eu me dedico bastante Pra... pra ajudá-los, né? A estudarem pra... pra prova Bora lá que agora eu vou fazer o café da manhã Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Riu, riu Dona Chica Que admirou Se, se Noberou, noberou Que o gato Deu Pietro vai dar uma voltinha com a pérola Pra ver se eu consigo terminar o café da manhã Agora eu vou fazer a torrada do Pierre Que vai ser abertinha E o Pietro tá ali dando voltinha com a pérola Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí